Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2023 nível 0, questão 9. Vamos colorir os robôs que estão brincando. Pinte o robô mais à esquerda de verde, o robô mais à direita de laranja, e o robô mais acima de azul. Assista a outras soluções em nosso canal do YouTube. Quer que seu filho brilhe na OBR? Acesse nosso curso preparatório, link na descrição, www.prt.de.br barra ovo. www.youtube.com barra rd oen o Brasil. Hasta la vista. E aí